É, eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo que o Baraka me trollou, né? Quero agradecer a todo mundo aqui que deu o apoio, que falou que eu levei na esportividade, mesmo assim, realmente eu levei, galera. Porque quando eu fico nervoso, é normal, todos que me conhecem eu fico nervoso, eu começo a rir, rir muito, eu não consigo ficar sem rir. Fico rindo, rindo sem parar, velho. E eu fiquei nervoso, e eu vi meu cabelo caído, velho. Putz, mano, depois eu vi no espelho, eu vi a cagada que tava, velho. Tava assim, ó, entrado mesmo, velho. Eu falei, aí eu comecei a rir, velho, eu não aguentei. Aí depois quando ele tava gravando com o celular de frente, que eu olhei no celular, na tela, que eu vi que tava aqui, velho, aí que eu vi que tava uma merda, eu comecei a rir mesmo, de verdade. É foda, é foda, porque eu acho o seguinte, eu trollei o Baraka duas vezes, vocês sabem que eu trollei ele. Mas foi uma trollada de boa, né? Tipo, passei creme de barbear na cara dele, ao vivo. Tinha mil pessoas vendo ele, mas foi engraçado. Depois dei bolachas pro chantilly e creme de barbear, e ele comeu de creme de barbear. É uma trollada de boa, né, velho, que dá pra aguentar. Agora isso aqui, mano, olha o que eu tive que fazer com o meu cabelo. Isso aqui vai ser tempo, 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 tempo pra nascer, cara. Mas, velho, eu sei que vocês acham graça, mas é tenso, velho, eu fiquei nervoso mesmo, de verdade, velho. E olha os comentários dos caras no vídeo, velho. E olha os comentários dos caras no vídeo. 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 Enfia um lápis na cara do baraco Joga água no PC dele Joga o PC dele na privada Joga ele na privada Joga o baraco no meio da rua Dá um tiro de 12 no pé do baraco Deixa ele pelado no meio da rua Então fala aí galera, me trocar o baraco Lógico uma coisa que dê pra fazer Beleza, que seja massa Mas que dê pra fazer, não dá pra me fazer tudo Tipo, ah quebra o celular do baraco Faz isso, faz aquilo Não tem como né galera Tem muito pesado que a galera fala aí Não tem como, deixa um outro lado massa aqui embaixo Que eu vou estar lendo, aqui tiver mais curtida Que eu vou estar fazendo com ele Eu sei que foi foda E agora vocês vão estar vendo como que eu estou Galera, eu tive que fazer isso aqui Porque se eu raspasse em cima Se eu raspasse aqui, tudo Igual ele raspou aqui Mano, isso ia demorar 3 a 4 meses Pra ficar assim, grande Ele sabe que eu tenho que ir no cartório Tem umas reuniões, umas coisas que eu vou fazer E como é que eu vou com o cabelo assim, velho Parecendo um louco Um doido, velho Eu já tentei de tudo Olha aí pra vocês verem que eu não tô brincando Tá aqui ó Uma escova Uma chapinha Tá até ligado Ai tá quente Uma chapinha Um spray De extra fixo De controle Tá aqui Mano, eu tentei de tudo Pra ver se meu cabelo fica O mais O mais civilizado possível, né Tá foda, mano Velho Meu Deus, eu não sei o que eu faço Eu não sei realmente De verdade Eu não sei o que eu faço Se eu raspar tudo Vai ficar assim, cara E sei lá Ninguém dá muita ideia Pra um careca Essa trollada foi foda Foi muito foda, velho Porque só daqui com o tempo, né Pra eu voltar A ser como era Meu cabelo Eu tive ainda que fazer isso Eu nem fui na barbearia Eu mesmo Vim assim com a máquina Pedi pra minha mãe Fazer um pedaço Que eu não consegui aqui atrás Porque, velho Como é que você vai numa barbearia Aqui E ainda é final de semana Sábado, domingo E como é que você vai numa barbearia Eu achei o cabelar todo cagado, velho Fico com vergonha, mano Eu quero que vocês deixem aqui embaixo Já falei Uma trollada massa É época pra eu me fazer com ele Bem foda Que ele vai grilar pra caralho Que vocês vão curtir O que tiver mais curtida Eu vou tá fazendo Vou esperar a loja com o tempo Que ele não vai cair agora Em qualquer coisa, né Porque ele trollou Mas Eu vou pegar ele E vocês vão ver Então já deixa aí embaixo O seu comentário Já deixa o like aí Se não for inscrito no canal Já se inscreve Temos lives todos os dias Vídeos de jogos todos os dias E trollada aí Quando acontece, né, velho Igual dessa vez fui eu Mas tá 2x1 pra mim Eu tô ganhando essa vitória No momento Time Drought Hashtag Drought aí embaixo Quem me apoiar Hashtag 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 Baraka Quem apoiar é o Baraka Mas eu acho que vocês estão comigo Porque Eu fui Mesmo Eu acho que essas trolladas Não foi igual as minhas Não A minha Foi mais leve Uma trollada mais saudável Isso aqui já Já foi Pesado Tamo junto Hoje tem live Amanhã tem live Todos os dias Tamo live É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau